Uma das coisas que eu acho mais incríveis na igreja primitiva é a forma como o Senhor Deus agia por trás dos bastidores. A forma como o Senhor Deus movimentava peças por trás dos olhos de todo mundo. E no capítulo 10 isso fica extremamente claro. Fica ainda mais evidente como Deus está agindo em áreas que nós não fazemos a menor ideia que Ele está agindo. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final porque os princípios dessa exposição são muito eficazes e podem fazer muita diferença na forma como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida e o trabalhar de Deus nela. Amém? Então assista ele até o final e confira. No versículo 2 está escrito. O que aconteceu aqui no capítulo 10 é que Cornélio era um homem gentil, ele era temente a Deus, dava esmola, servia a Deus, orava a Deus, mas não conhecia o evangelho. E o Senhor enviou um anjo para conversar com Cornélio e o anjo deu instruções precisas a Cornélio de que deveria procurar Pedro. As instruções eram instruções celestiais. O próprio Deus se encarregou de fazer com que tudo isso acontecesse. E ao passo que isso estava acontecendo, Pedro também teve uma visão. Ele viu vários animais impuros e tal e o Senhor ordenou a ele, mata e come. Isso se referia ao sentido da visão é que Pedro deveria sim se relacionar com o povo gentil, que para o judeu era algo extremamente proibido, algo extremamente impraticável. Mas quando Pedro viu os mensageiros enviados por Cornélio, ele meio que linkou uma coisa a outra. E quando ouviu o testemunho deles, Pedro os convidou a entrar. Ou que seja, Deus estava por trás de tudo. Deus estava agindo tanto de um lado como do outro. O versículo 27 diz, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Pedro foi convencido pelos mensageiros de Cornélio e pelo testemunho interior do Espírito Santo de que deveria realmente se encontrar com essas pessoas. E quando Pedro chegou lá, haviam muitas pessoas reunidas. Cornélio contou às pessoas da sua família e a outras pessoas o que havia acontecido. E essas pessoas creram e foram lá para ver, para ouvir. Pedro quando viu, viu reunidas muitas pessoas. Que Deus é soberano, Deus é tremendo, é maravilhoso. E ele mesmo faz isso. Ele é o Senhor da história. O Senhor nunca vai perder o controle da história. Tudo o que eu e você precisamos fazer é nos colocar na presença dele como servos para que ele esteja agindo, para que ele esteja direcionando tudo. Nós vemos aqui que do capítulo 1 de Atos até agora, o Senhor Deus é o centro. O nome de Jesus é o centro. Se nós fizermos isso, vamos ser surpreendidos, ainda mais surpreendidos pelo poder de Deus na nossa vida e ao redor dela. No versículo 28, Pedro lhes diz, Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus confirmou. Deus deu uma visão a Cornélio e Deus deu uma visão a Pedro. Isso é confirmação. O que é que tem acontecido muito hoje em nossos dias? Homens e mulheres se levantando. Deus me disse ou Deus mandou dizer e quer que a gente engula de goela abaixo. Quer impor isso na nossa goela. A gente não tem o direito de ter certeza que aquilo é Deus ou não. Se você de repente questionar ou se levantar para dizer, Minha filha, vamos esperar Deus confirmar? Meu filho, vamos esperar Deus confirmar? Ele já lhe chama de incrédulo e tal. Porque é imposto a você o fato de que se ele está dizendo que foi Deus que falou, então foi. Mas nós não vemos isso acontecer na Bíblia nem na igreja. Nós vemos aqui Deus confirmando. Deus fala com um e Deus fala com o outro. Então tenha muito cuidado quando chegar alguém dizendo a você que Deus disse, sem que isso seja confirmado. Espere que o Senhor Deus fale com você. Muitos cristãos estão sofrendo em suas vidas por causa disso. Porque eles pegam um guru espiritual, um profeta ou uma profetisa, e tudo que aquela pessoa diz é lei. Eles não esperam confirmação, não esperam ter certeza. E esquecem que é um ser humano falando. E seres humanos são passíveis de erro. Então tem muita gente no evangelho frustrada porque ouviu profecias há 10, 15, 5 anos atrás que nunca se cumpriram. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Se foi Deus, vai se cumprir. Mas essas pessoas vivem em função do que uma pessoa diz. Não esperam a confirmação. Aqui não. Aqui nós vemos que Deus falou com Cornélio, Deus falou com Pedro, e tudo se confirmou. Versículo 29. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Qual o propósito da visita? Isso não ficou claro. Pedro sabia que tinha que encontrar com essas pessoas. E Cornélio mandou chamá-lo. Mas o Senhor não revelou tudo. E chegando lá, Pedro disse, sim. Mas eu estou aqui por quê? Por que é que eu estou aqui? Qual o propósito de eu estar aqui? Deus nem sempre vai revelar tudo. Ele confirma, ele mostra, mas nem sempre ele vai fazer tudo de uma vez. A revelação pode ser muito bem progressiva. No versículo 44 está escrito, Hoje, para o derramamento do Espírito, você vê muitas igrejas e muitos líderes fazendo uma apelação extraordinária. Mas aqui na Bíblia, nós vemos que Pedro estava apenas pregando. Ele estava falando sobre Jesus. Pedro estava falando sobre a vocação de Deus em Cristo. Sobre o que era estar em Cristo. Enquanto Pedro pregava, estava pregando, o poder de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Pedro não mudou o tom de voz. Pedro não ficou dizendo à multidão, faça isso ou faça aquilo. Repita isso ou repita aquilo. Não. Pedro só pregou a palavra. Mas ele estava pregando a genuína palavra de Deus. E o poder de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos chamando de poder de Deus o que não é. E por que nós estamos chamando de poder de Deus o que não é poder de Deus? Porque nós estamos nos esquecendo das Escrituras. O que passa a valer nos nossos dias é o que outras pessoas dizem que é poder. E não o que a Bíblia nos mostra que é poder. Eu e você precisamos ser apegados ao que está escrito. Porque a palavra de Deus é inerrante. Ela é a âncora da nossa alma. Se eu e você, de repente, começamos a fazer concessões sobre o que ela diz, daqui a pouco nós estamos fazendo concessão sobre tudo. Pedro pregou a genuína palavra de Deus e aqueles gentios foram cheios do Espírito Santo. Então, se você quiser ser cheio do Espírito, ou continuar sendo cheio do Espírito, exponha a sua vida a genuína pregação da palavra de Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.